E aí pessoal, a loja Leadmania, que é uma loja muito bacana, que vende smartphones e tablets, está com uma promoção muito legal, eles estão vendendo o LG G3 com 35% de desconto. Se você não conhece o LG G3, é um aparelho top de linha da LG. Se você tem interesse nessa promoção ou conhecer a loja da Leadmania, é muito simples, o link vai estar na descrição. Lembrando que essa promoção só vai durar até a meia-noite de hoje, então corre lá para o site se você tem interesse nesse LG G3. E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vim trazer para vocês uma dica diferente, vou mostrar como publicar uma foto no Instagram através do seu PC. Tem várias formas, essa aqui é uma das formas mais simples que existem. Para isso, você vai precisar desse aplicativo, desse programa aqui para Windows, se não me engano tem para Mac também. Ele se chama Gambler e é muito simples de utilizar esse aplicativo. Primeiro você coloca aqui o usuário e senha do seu Instagram. Depois que você colocou o usuário e senha e logo na sua conta, vai abrir esse menu aqui. Então aqui você pode escolher a sua imagem e fazer o upload. Só que você tem que seguir essas regras aqui. O arquivo tem que ser no formato JPEG, tem que ter no máximo 500kbytes e o tamanho dele tem que ser 600 pixels por 650. Se você não tem Photoshop para poder diminuir o tamanho da imagem e tudo mais, você pode utilizar esse site aqui que eles recomendam. Mas eu recomendo o Photoshop mais rápido e mais fácil. Então vem aqui no Photoshop, faz aqui a sua imagem nesse formato aqui, 650x650. Depois volta aqui no programa e importa a sua imagem. Ok, importei aqui a imagem, agora eu vou clicar em Upload. E ele vai subir a minha imagem lá para o Instagram. E é claro, antes de fazer o upload completo, você coloca aqui o título da sua imagem. Então eu vou pegar aqui um texto que eu separei. Ok, vou colar aqui. E agora eu vou clicar em Save e pronto, minha imagem vai ser publicada lá na minha conta do Instagram. Então eu vou abrir aqui o Instagram para mostrar para vocês. Está aqui, a última imagem que eu publiquei foi essa aqui, ontem, 2 de setembro. Vou dar um F5 aqui e é para aparecer a imagem que eu acabei de fazer o upload com o programa. Então está aí, a imagem que eu acabei de subir com o título que eu coloquei. Então, muito bom esse aplicativo, muito útil mesmo. É você precisar toda hora pegar o seu celular para poder subir a imagem. Você pode subir a imagem pelo seu próprio computador. Então isso facilita demais a sua vida. O único problema é que você não consegue excluir a imagem por aqui. Para apagar a imagem, você precisa acessar o aplicativo do Instagram pelo celular e por lá apagar. Então eu vou deixar o link para download do aplicativo aí na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.